Mais uma sessão de jogos aqui, tá? Do Kama Sutra pra vocês. Esse joguinho aqui super legal, tá? Jogo de dado com uma raspadinha. Então você vai fazer as posições que aparecem aqui nele, tá? Super fofo, pra você se divertir aí com o seu parceiro, criando aquele clima gostoso de risada e brincadeira, tá? Nas preliminares. E aí depois, aumentando o romance, vocês dois terem aí uma noite espetacular, tá? Vamos aproveitar as novidades da loja, peça o seu. Tá pronta a entrega. Com a entrega imediata pra vocês. Façam seus pedidos, estaremos à disposição pra atendê-las, tá bom? Beijão.